Eu quero mostrar para você o que fazer quando você vai instalar um programa aqui no Windows em um programa que você confia que você conhece, igual aqui o Candelive, que eu instalo sempre. E aí você dá dois cliques aqui no instalador, eu vou clicar e vai aparecer isso aqui. Ou Windows proteger o computador. O Microsoft Defender Smart Screen impediu que um aplicativo não reconhecido fosse iniciado. A execução deste aplicativo pode colocar em risco o computador. Então você fica assustado quando vê isso aqui. Só que um detalhe, isso aqui pode acontecer até mesmo com programas confiáveis. Igual, eu vou mostrar aqui para você o que fazer, que você vai aqui em mais informações e você vai clicar em executar mesmo assim. Veja que aparece aqui o fornecedor, é por causa de não aparecer o nome do fornecedor, você entendeu? Entendeu? Ó, impediu um aplicativo não reconhecido, porque é o fornecedor desconhecido. Ele não identificou aqui o fornecedor. Então é por causa disso, simplesmente por isso. Então você pode clicar em executar mesmo assim. Se caso não aparecer para você executar mesmo assim, você vai, você pode, você vai, fecha aqui, clica com o botão direito em cima do instalador do programa e vá em propriedades aqui embaixo. E aí você vem nessa janela, veja que aparece aqui, ó, este arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger este computador. Aí você marca aqui, ó, desbloquear, aplicar e ok. Tá? Se não estiver aparecendo, é por causa disso aqui. Então pode solucionar. Isso acontece, como eu te falei, por causa do fornecedor desconhecido. Só que é o seguinte, um detalhe aqui que eu quero falar para você. Só autorize se realmente você confia no programa. Não venha depois falar que a culpa aqui é do canal, porque você está tentando instalar um programa que você nem sabe a procedência. Apareceu isso, mas o José, lá do Cosmonauta, falou que pode fazer isso e acabou colocando o vírus no meu computador. Então a culpa é dele. Não, eu estou falando aqui para você de programa que realmente você confia. Igual aqui. No caso, esse aviso aqui não faz sentido, porque o Candelive é um programa que eu uso já há muito tempo. E eu peguei lá do site oficial. Se fosse, por exemplo, o Gimp, o Kiscape também, ok? Agora, se você está instalando qualquer coisa que você nem tem ideia do que é, que pode realmente ser um problema para o seu computador, não execute. Tá bom? Eu, no caso, eu vou executar mesmo assim. Pronto. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like bacana. Até o próximo.